Hoje eu venho falar para vocês sobre uma pomada maravilhosa, maravilhosa não, gente, milagrosa para impingem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ultimamente muitas pessoas têm colocado comentários lá em meus vídeos quando eu falo para vocês a respeito de uma pomada milagrosa para todos os tipos de micose. E elas estão me perguntando se serve para impingem também. Então eu resolvi aqui nesse vídeo falar somente da impingem. Sim, gente, a pomada milagrosa serve para impingem. E eu estou falando da Troc-N, é essa pomada daqui que vocês estão vendo. Essa é a original, mas existe a genérica dela, que é esta daqui. Que é a cetoconazol, mais de propionato, de beta-metasona, mais sulfato de neomicina. Essa pomada, gente, ela é milagrosa. E por ela ser tão maravilhosa, com apenas uma aplicação, a sua impingem desaparece. Isso mesmo, gente, ela desaparece. E por isso, muitas pessoas que têm impingem e usam essa pomada, algumas pessoas voltam a ter novamente a impingem. Por quê, gente? Não é apenas em uma única vez que você vai usar, só porque ela desapareceu, quer dizer que acabou, que foi embora. É um tratamento, vocês precisam usar ela, continuar usando, mesmo depois que ela desaparece. Pelo menos, durante cinco dias, vocês precisam usar essa pomada. Todas as vezes que você tomar banho, você passa a pomada. Durante cinco dias é o suficiente para impingem morrer. Morrer sim, gente, acabar de vez e ela não aparecer mais. Essa micose, ela é muito comum, muitas pessoas têm esse tipo de micose, porque ela é muito fácil de passar para a pessoa. Se você usar a toalha de alguém, pode passar para você. Se você pegar em uma maçaneta de uma porta que alguém está com a micose na mão, você pode pegar. Ela é muito fácil de se pegar. Se você tiver contato de pele com alguém que tenha esse tipo de micose, você também vai pegar. Então, vocês precisam ter alguns cuidados quando vocês estiverem usando a pomada também, como, por exemplo, trocar de toalha todos os dias. Vocês precisam também trocar de cobertor, lençol de cama, porque essa micose, ela é chata mesmo, gente, tá? Se você não tiver o devido cuidado, ela vai aparecer em outros lugares ou ela vai aparecer no seu corpo todo. Olha só essa foto terrível da pessoa com o corpo todo cheio de micose. Então, gente, vocês precisam tomar esses cuidados para que ela não multiplique no seu corpo. E pode ter certeza, tomando os devidos cuidados e usando essa pomada milagrosa por 5 dias, você vai ficar boa. Pode ter certeza que vai acabar de vez a sua impingem. Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que tá com essa micose chata. Não deixa de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Não deixa de dar o seu like. De me seguir no Instagram, a minha e minha filha, Julinha Leal. Eu vou deixar aqui embaixo pra você o endereço lá no Instagram. E não esqueça de se inscrever no canal dela também, caso você não seja inscrito. Eu vou deixar aqui em cima no e-card. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.